A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Compartilhe o outro Vou para a próxima Vamos! 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 Eu tenho um monte de água, não? Me dá a sustentar, hein? Veja como eu vou levar o fogo Pois... Seja só que eu crio Eu não vou levar o fogo 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 Seja só que eu coloco Seja só que eu sou Eu estou fazendo o fogo Então eu vou levar o fogo Obrigado.